E aí pessoal, beleza? Voltamos com mais um episódio de Uncharted e o que pode ser o 16, não sei hein, não sei, você vai olhar aí na descrição, então, como vocês viram no último episódio, nós conseguimos desvender o quebra-cabeça aqui, do sino e tal, etc, então agora nós temos que adentrar a portinha que nós abrimos, vamos lá. Não se esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos, beleza? Essa série tá muito legal galera, eu tô gostando muito de fazer ela, eu gostaria que vocês dessem feedback sobre isso também, eu fico muito triste de fazer uma série tão legal e ter pouco feedback. E a lanterna, não tem não? Estragou sua lanterna? As luzinhas tabajaram aí? Mais quebra-cabeça. Os fundadores. Fundadores de quê? A pior caça é o tesouro da história? Hehe, simulado e ridutivo. São um pouco diferentes. É, eles têm esses padrões de estrelas. Eles giram? Mas pra qual caminho será que eles vão? É, eles estão aqui. Não tem esse padrão. É, não tem nenhum padrão. Ok, vamos dar uma olhada? Sim, só um instante. Mais símbolos piratas. Adam Baldrige, Bonnie e Christopher Condon. Sério mesmo. O que diz esses são muitas drogas? Vamos ver onde aquela porta... É, realmente. Ainda espero achar um tesouro aqui. Somos dois então. Ei, olha, eu tinha razão. Baldrige, Bonnie e Condon. Excelente. Mas por que eles estão aqui? Ah, vamos descobrir. Vamos descobrir. Uau, aquele bigode. É quase tão imponente quanto é. Olha essas estrelas. Elas são como aquelas nos símbolos do Avery e do Tio na outra sala. É, você tá certo. Ah, isso mesmo. O Condon foi o famoso Billy Manetta. Acho que usou uma mão postiça. Aqui tá outra com o mesmo padrão. Sim, mas essa é diferente da primeira. Isso aí, mandou bem. Valeu. Não sou só um rostinho bonito. Ah, Bonnie era ruiva. Ah, era uma mulher. Ah, agora eles me deram um padrão. Entendeu? Simbolos do Avery e do Tio. As estrelas se alinhavam, lembra? Aposto que essas também. Agora a gente vai saber fazer. Ah. 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 Viu? É assim. Para baixo, para baixo, para baixo. Beleza. Vamos lá. Aqui é para baixo, para baixo. Ué. Espera aí. Deixa eu ver o diário. Vamos ver o diário de novo. Vai para o lado, para o lado e para baixo. Então é assim. Boa lá. Ah, não! Então, quem são esses caras? São... Eles são... Você não sabe, né? Tinha um monte de piratas por aí, falou? Empacamos? Não, não empacamos. Você pode passar o telefone. O quê? Telefonema para um amigo? Quase. Mensagem para o irmão. Ali. Sabe, essas pinturas são bem bonitas. Se a gente não achar o tesouro, talvez dê para vender elas para um museu. Vamos achar os padrões de estrela. Ok, só estou dizendo. Eu sou William Neyce. Americano? É, de Rhode Island. Como o Thomas Chu. Hum. Não. Ih, agora está... Nada. Não. Vou estar escondido? Muita vida. Hum. Não é isso aqui? Hum. Não. Nada. Nã-ã. Ué? Que loucura é essa? Caraca, aí já é difícil, hein? Aqui, ó. Lá vamos nós. Achei. Achei que era aquilo ali. Eita, vibrou. Ei, ainda está na torre? Sim, eu acabei de descer. Qual é a da foto que você enviou? Depois eu conto. Agora só me fala quem é quem. Bem, o Wilson Richard Hunt. O tridente é Joseph Farrell e as duas mãos com a pérola são William Neyce. Está ótimo. Fica num lugar com um bom sinal. Eu posso precisar de você de novo. Espera, Nathan. Vocês acharam o tesouro? Não, ainda não. Mas eu tenho que entender um mecanismo aqui e eu te aviso. Livros, globo. O Hunt parece um acadêmico. Ei, Richard Hunt. Ele era o capitão do Dolphin. Parece que ele e o Baldrige competiam pela melhor peruca. Exatamente. Ei, Sally, me dá uma mãozinha. Beleza. Valeu. Isso tá certo? Quem se importa? Bom, eu me importo. Joseph Darrell. Meu, olha a cara do Farrell. Parece que ele preferia estar em outro lugar. Cadê o padrão dessa foto, caramba? Ué? Nada aqui. Ixi. Eu tô bem cego, velho. Eu não tô vendo esse troço. Hum. Não ajuda em nada também, né, viado? Não. Nada. Caraca, velho. Não tô vendo, não. Fudeu? Aqui, ó. Porra. Ali. Pronto, agora ele rasgou. Agora vamos ver o diário. Diário de um banana. Vanity Farrell. Não, burro. Volta a página. Especionar o item. Não. Tem coisa pra caraca, velho. Solta o item aqui. Esse aqui. Esse vai dar mais trabalho, hein. Esse tá difícil de entender. Vamos lá. Vamos lá tentar. Lá a gente lê isso de novo. Bora. É quebra-cabeça atrás de quebra-cabeça, fi. Vai ser episódio de quebra-cabeça. Vamos lá. O golfinho eu vou pôr assim. E o tridente virado pra ele. Não, mas se bem que não é, lá, ó. Isso aqui deve ser assim, ó. Olha lá. As coisas se juntam ali. Certo. É, parece que é isso mesmo. Golfinho preto e branco pra baixo. Vira assim. Esse vira assim. Esse aqui eu esqueci. Esse aqui com a bola e com o ovo pra baixo. Com a bola e com o ovo. Caraca, tem a manha, fi. Caramba. Mais uma combinação, não, pelo amor de Deus. Isso aqui. Ah, sabe, eu tô chocado por você não conhecer isso. Eu conheço. Só pra confirmar que o Sam sabe. É que ele gosta de se sentir útil, só isso. Aham. É claro. Você tem que cuidar do mundo. O que aconteceu aqui? Uma tocha caiu ou algo assim. Vem, vamos ver o que sobrou. Não reconheça esse cara. Parece bem mais novo do que os outros piratas. Olha a coisa dele aqui, ó. Achei já, pelo menos. Não tem nome, né? E é foda. Olha o telefone vibrando. Peraí que eu vou pegar mais um registro aqui, fi. Não dá. Olha o Sam respondeu. Ah, olha só, Sam. Parece que o Sam não sabe tudo também. A soberba não leva mal. É, eu sei. Vamos olhar as pinturas. Left to right. Edward England, Tariq Bin Malik e Aziz Asbar Hazara. Eu nunca vi o Monk Insidio antes. Porra, velho. Fodeu. Hum. Sem nome. A roupa dele parece moura. Esse aí deve ser o Monk Insidio lá, sei lá. Ha. Yazid Al-Bazra. Parece. Yazid Al-Bazra. Mogol. Espera, o Avery não roubou os mogols? Honra entre ladrões. Ha. Tá, como se isso existisse. Pô, tem hora que esses padrões são chatos de achar, velho. Três. Edward England. Que cara fortinho. Baiola. Comentário mais gay, hein, Sullivan? Tá de sacanagem? Opa, tá na bolsa aqui, ó. Na bolsa, boom. Quatro. Ai, já vi que eu vou apanhar pra cacete desse aqui, velho. Vamos lá. Vamos ler o diário. Beleza, eu tenho o nome de dois deles. Acho que ainda dá pra descobrir. Hehe. Ai, senhor. Vamos ver. Vou pôr esse aqui. Esse aqui eu vou virar pra cá. Coloca daí, ô praga. Beleza. Esse aqui eu pego. Coloca ele aqui assim. Eita, tô achando que eu acertei sem... Nossa, velho. Eu sou muito bom, velho. Chupa, Eric. Eu sou muito bom, velho. Por que que eu... Nossa. Pô, mas eu vou ter que chutar, velho. Tá. A balança de cabeça pra baixo. O leão pra... O tigre ali pra baixo. Balança de cabeça pra baixo. O tigre pra baixo. Esse aqui... Não faço ideia. Pô, mas aí é foda, hein. É não, é pra mim. Pra mim é foda. Tem alguma coisa foda pra mim? Não tem. O que temos? Ainda não sei. Talvez é enviar pro Sam? Sério? Ei, você disse que ele é especialista em piratas. Só tô dizendo. Tá, Merlin. Tem como ligar o flash, não? Ok, temos uma. E duas. E três. Tá, vamos ver o que ele consegue descobrir. Sabe, isso me lembra... O que você tá fazendo? Você acabou de tirar foto. Pega aqui. Sabe, os recrutas do Avery não tinham um smartphone, obviamente. Obviamente. Logo, esse é o único jeito que eles tinham de pegar a próxima pista. Isso é uma pista? É, deixa eu ver. voa lá. Tá, isso deve ser os ventos. Alísios? É, isso aqui parece a latitude. Sim. E eu acho que tá na hora de fazer as malas de novo, rapaz. O quê? Não vai dar merda, não. Pode ser o quê? Ah, meu Deus, é tão óbvio. Nate. Como é que eu não vi isso antes? Manda esse papinho de cientista maluco, porra. Do que você tá falando, meu Deus? Sam, recebi as fotos. Tô aqui de boa, ligando pro telefone do Sullivan. E olha só quem atende. Nossa. Tranquilo, Nate? Ei, Rafe. Há quanto tempo? Como você pegou esse número? O Sullivan deixou pra você num guardanapo? Quem dera. Só teria me custado umas doses de rum, não é? Não, não. Rolou uma grana alta pra achar vocês. É. Bom, espero que você não tenha gastado muito nesse lance do Waverie. Ouvi dizer que a concorrência é forte. É, vocês tiveram uns momentos de sorte, amigo. Mas no fim, o que vai contar é chegar primeiro ao tesouro do Waverie. Tá parecendo uma aposta? Ô, Nate, você sabe que eu toparia, mas a minha amiga... Bom, ela prefere reduzir os riscos desnecessários. Uau. Rafe Adler ouvindo ordens de um abraço. A que ponto chegamos? Olha, Nate, vou te fazer uma oferta irrecusável. Você larga tudo, vai pra casa, cuida da sua vida. E vai ficar tudo perdoado pelos velhos tempos. Mas tentador que pareça, Waverie. Eu vou te dizer que eu não sou do tipo que desiste do jogo enquanto tá na frente. Ok. Prodeus quad licentia. Por Deus e liberdade. Que fotos ótimas. Belo enquadramento. Você hackeou os telefones. Você roubou minha cruz. Escuta, Nate. Se você é tão inteligente o quanto eu penso que é, vai aceitar a oferta. O que me diz? Olha, foi legal falar contigo de novo e tal, mas... eu preciso atender essa ligação. Nate, mais uma coisa. Nate. Fudeu. Fudeu. Sam? Sam! Droga. Ei! Eu compro um novo. Vamos embora, né? Agora é hora. Tava muito fácil. Tinha que dar merda uma hora, né? Tinha que dar merda uma hora, né? Tinha que dar merda uma hora. Vamos lá. Tinha que dar uma honra. Com certeza é a torre do Sam Vamos Por aqui Desculpa Com licença Acha que o Rafe chega aqui em quanto tempo? Não vamos ficar pra saber Bora Esse episódio vai ser grande, hein, galera Foi mal, cara Vamos, aqui embaixo, Nate Nate, cuidado Todo mundo fora daqui É, eu vou ver É, eu vou ver É, eu vou ver É, eu vou ver Vai, Sullivan Você tem probleminha? Cuidado com você Como é que nós vamos fazer com aquele carro ali, hein? Como é que nós vamos fazer com aquele carro ali, hein? Ai Ô, louco, véi Não sei o que fazer, não, véi Sinceramente Sinceramente Não sei o que fazer Oh, pega por aí! Pode, porra! Ai! Me peguei, Barça! Sai, Lio, leva dele! Nossa! Rádio! Pisa a fonte! Como encontramos o centro? Vamos continuar descendo! Maravilha! Nath, tem mais deles. Atira, viado. Não dá pra atirar, não? Segura aí. Meu Deus. Não dava pra cortar caminho, eu vacilei, né? Saio da frente! Eu quero te atirar! Eu quero te atirar! Não! 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 É aquele caminho que eu vou! Ah, droga! Olha! Nossa, velho! Muito... Sabão esse carro! Ai, ai! Eu vou te atirar! Eu quero te atirar! Diga-se como é um encerrado! Você pode botar ele e alguém que está deixando de lado o carro? Não! Ai, ai, ai. Eles não resistem. Certo, por aqui. Opa, opa, para, para, para. É um cartão de câmbio. Vamos só salvar aqui. O que é que você faz lá? Vai! Era por aqui mesmo que eu tinha que vir? Eu só vou... Cortar por aqui. O que é que eu faço agora? Ei, pela escadaria. Escadaria? Que escadaria? Pessoal vai morrer se a gente não chegar lá embaixo. Porra de carro, filho da puta. Sai da frente, viado. Me fudi. Me fude. Precisa. Vá. Não. 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 Acabar com a gente, acha mesmo? Ah, vá, né? Desmistamos eles! Aham, sempre que comemora isso. Que? Nunca mais podemos voltar para essa cidade. Mais uma para a lista! Ha! Opa, opa, opa! Cuidado! Sério? Você está com uma 4x4, dá a volta! Segura aí! Foi mal, rapazes! Aprendendo a dirigir! É, a gente está saindo daqui! O Sam vai morrer se a gente não chegar lá embaixo! Vambora! É, quero ver o caminhão passar ali! Ah, qual é? Para a direita, para a direita! Espera, espera! Fica frio, deixa comigo! Deixa comigo, deixa comigo! Eu não gosto disso! Tô descendo, foda-se! Cheguei na torre, pelo menos! Vamos procurar o Sam! Galera, eu cheguei no Sam! E eu vou deixar esse episódio por aqui! Olha lá! Beleza? Vai acabar sim, no meio da loucura! Porque já está dando 30 minutos de episódio, galera! Então, já fica esperto aí para o próximo episódio! Beleza? Valeu! Falou! Fui!